Galera, que quadro, que quadro bonito, olha aí como essa foto ficou linda de verdade, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou sortear esse quadro para o melhor comentário, o melhor comentário, a melhor frase que vocês colocarem sobre o Viana nesse vídeo aqui no Facebook, eu que vou escolher, o melhor comentário sobre o Viana, eu que vou escolher e vou presentear com esse quadro, vai imaginar você ter um quadro aí, é do Viana, dado pelas mãos do vaqueiro e ainda possível eu vou autografar e vou mandar entregar na sua casa, então vocês aí, todo mundo comenta aí que eu vou ler todos os comentários e vou escolher o melhor, o que eu achar mais bonito, e vou entregar esse quadro aqui nas suas mãos, olha aí que quadro bonito, comenta aí, comenta que eu vou escolher, tá bom? Rapaz, hoje tem isso, vai apontar a panela, vamos mostrar ali, pronto. Segura aí, segura aí, vai lembrando aí que eu venho já para tu, tá bom? Aqui é como se fosse o programa ao vivo, entendeu? Olha o Cauã aí, o Cauã, o que é esse aqui, Cauã? Negado, aqui é a famosa galinha caipira, dá para vocês sentirem o cheiro daí, olha. Eita, galinha caipira cheirosa da peste, olha. E bom que eu gosto de cozinhar aqui, no fogãozinho a lenha, que é onde está o gosto. Olha aí. O gosto está aqui, né, galera? Comida no fogão a lenha é muito mais gostosa, nem se compara. E aqui é um milhozinho, olha. Estamos cozinhando um milhozinho. Eu venho, rapaz. Pastor, deitado. Pézinho de mamão, terreiro de casa. Olha aí, negado, nosso nordeste está diferenciado, a serrazinha ainda está tudo verdinha, olha. Tudo verdinha. Mas daqui a uns meses eu vou mostrar a vocês. Quando for depois de agosto ela começa a secar. Olha a casinha de taipa do Viena, olha. Terredo de casa. Agora, olha aí que coisa mais linda aí, olha. Aquela casa ali, negado, vou mostrar a vocês, olha. É onde eu vou morar. Aquela casa ali é onde eu vou morar. Quando voltar a tocar agora, eu vou... Vou arreitar aquela casa que é para mim morar aqui mesmo. Eu moro na rua. Mas... Meus planos é de morar naquela casa, olha. Terminar os dias de vida ali, olha. Se Deus quiser aí, Nossa Senhora. Ali é onde eu vou ficar bem velhinho. As redes toda armada aqui. E... Show de bola! Galera, hoje, olha, já tem 5.200 pessoal vivo aí no... Na página. Juliana, por que não está... Deixa eu... Deixa eu convidar vocês. Hoje vai ter a live lá do meu amigo Claudinei. Eu vou participar que hora é? 5 horas, né? 5 horas, começa 5 horas. Claudinei e Juliana, eu vou participar. Rapaz, se vocês tivessem de correto, nós levávamos a Halina. Não era para participar, Halina? Para estar com a área. E nós dois, mas... Deixa para amanhã, né? O que você diz? Você que sabe. Nossa, estão bem os 30 e contou lá também. Não vai ter nada não. Rapaz, é a mira dela aí. Não, não. Isso aí é bom. Quanto mais cabe, mais cabrito. Não dizemos agora, cara. Daqui nós vamos falar em volta. Eu falei que eu não sabia que estava vivo. Olha o que tinha. Vou dar nós com vida. Mais dação. 5 horas, 5 horas. Tem uma live aí. É, que eu vou participar. Claudinei e Juliana. É... Pessoal que ainda não se inscreveu no canal. Eu não sei como é que está o canal. Se é Claudinei e Juliana. Será que é forró o canal? Como é que está? Olha agora. Olha aí, beligerinha aí. Você tem que agradecer, né? Agradecer aqui toda hora. E amanhã nós vamos gravar o clipe, né? Se vamos gravar... Amanhã ela vai puxar boa. Vamos gravar o clipe. É isso aí. Vai lá, velho. Boa, né? Fica um tempo aí devagar, tudo certo. Calma, né, Halina? Calma o coração, hein, galera? O nome da música. Vai ser estoura, papai. A gente fica feliz demais de gravar. Poder gravar aqui com o Viana, né, cara? Já não vê essa forma. Está dando essa oportunidade pra gente aqui. A gente tem que... Está chorando, não, pai? Não. Está mais não. Achou isso. Eu já chorei muito, viu? Agora, quem chorou para chegar no ano que foi luta, viu, rapaz? Mas... Quem chegou... É 12 horas de viagem. Com uma aventura e tanto, né, pai? 12 horas. Mas lá de Teresina, você já... E aí, rapaz. O cara convidou a gente para aqui. Estamos aqui na Fazenda do Viana, viu? Você... E aí, a primeira vez, eu achei graça que a... A primeira vez que ele falou comigo no... No WhatsApp, no WhatsApp. Foi que ele passou o WhatsApp, aí ele disse... Rapaz, como é que nós vamos fazer? Amanhã a gente está para gravar aí. Eu digo, bora. Está ajeitado já. Aí ele disse... Agora, quanto é que nós vamos pagar para gravar? Põe, rapaz. E aí ele falou, rapaz, você pode vir para cá que a gente não vai... Você não vai gastar nada, rapaz. Eu falei, o quê? Porque aí, meu Deus do céu, eu fiquei feliz. Eu estava lendo o passe, sei lá, eu falei, minha mulher, rapaz, cara. Eu estava lendo, ok, pai. Consegui, consegui. Eu soube, pai. Tu pensava que ia cobrar, né? Rapaz, rapaz, tinha um mês, mas... Rapaz, o que é isso, rapaz? Mas será que tem alguém que cobra para participar? Algum cantor é... Quando está famoso é... Não, eu estou dizendo assim, cobra é o que será que tem? Eu acho que não. Não sei, eu sei que... É difícil, é difícil, né? Rapaz, só para chegar aqui, o cara convida a gente para vir do Piauí para cá, né? Que é pouco, isso é pouco. Os pais vêm para casa, não me deixou na casa, na fase daqui. Rapaz, dorme aí. Dorme à vontade, fui para casa dele. Segundo dia que ele mora para ali, ué, foi. E deixou a gente que ia à vontade, cedo já estava aqui com a gente. A gente fica feliz demais, cara. A gente, eu que sou um pai, tomei um baião do Ceará, um baiãozinho. Café aí foi... Nossa, janta, na hora que chegou aqui, bora, fez comida para a gente aí. A gente pensava isso aí na rede social, mas é verdade mesmo. Você pensou que era fake news. É o pai, e ali, então, a gente estava pegando ali, viu? Eu estou cantando aqui, mas roitado. As carlinhas. Você disse que estava de hoje na casa de pôr torrada. Torreza. Vamos lá para lá. Pronto. Aquilo ali é a torrada ali. Já? É. Minha, filho do céu. Se não tem noite, você não comeu o torreza. Não deu tempo, quando você chegou, nós já tinha comido tudo. Foi muito aqui, viu? Também sobrou uma panela de baião do tamanho. Você viu o tamanho? Olha lá. Nós fizemos uma panela de baião, lá está ela, claro. Nós não conseguimos comer metade dela. Foi lá? Sim, do baião. Ei, galera, vamos fazer aqui a saideira aqui. Lockdown, sucesso do Viana. Fazer com a Raylena. É isso aí. E, galera, compartilha o vídeo aí. Segue lá a Raylena no Instagram, no canal dela no YouTube. Ei, galera. Ah, Raylena. Vai o que, Rafael? O que? O que? Pega aí a panela do chinelo. Tá aí. Não tem nada. Tu vai aí, tu, deitado. Olha aí, negado. Os bichos todos na sombra. Coisa boa é sombra, viu? Sobrazinha de um jucar, ou então pau-ferro. Olha aí que coisas lindas, lindas, lindas. Eita, serrona, 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 serrona. Aí, galera, um monte de gigilinho aqui, ó. Pra vocês que não sabem o que é, isso aqui é gigilinho. Vai dar muito gigilinho, ó. Olha como é que tá a cerca aqui, ó. Mostrar a vocês. Voltando pra secar e depois só bater. Show de bola. Olha aí. Aí é show. É. Show. Passou, foi do tempo também. Mas o dono tá lhe ajudando hoje? Não. Trabalhando pra aí. Tá trabalhando aí, porque... Aí agora não tá precisando, né? É, não, então. Você tá verde isso daí, velho? Ah, nada. Nem presta, porque tá maduro. Rapaz. Rapaz. É, tá cheirando. Ih, tá madura demais mesmo, ó. Deixa eu ficar aqui. O Vicente depois pegou tudo. Essa daí é de Vicente? Era. Não é mais não. Era. Madura demais, mas essa daqui tá boa. É doida. Essa tá show de bola. Bem geladinha, né, mano? Olha aí, galera. Nós achamos agora bem madurinho. Vamos já comer com açúcar, ó. Melãozinho, ó. Melão não. Pepino. Que melão? Pepino. Pepino. Olha aí, ó. Os pepinos. Olha aí, menino esperto aí. O Cauã, ó. Vem na roça, ó. Ele errando um milzinho pra cozinhar, viu? É diferente aí, negado. Errando um milzinho pra cozinhar em casa, ó. Galera, Deus é maravilhoso. O cabra tá no meio do sol quente. Quando chega embaixo de uma sombra dessa, ó. Até o ar muda. O vento. Aquela. Aquele friozinho é bom demais, viu? Ô, coisa boa. Aí, pedinho pegou o cavalo, negado, enganando. Com um balde cheio de terra. Ô, pedinho diferente. Ô, o bicho aí é escroto. Vem pra cá, que eu vou ensinar como é que faz um cabrejo. Chega pra cá. Vamos ensinar. Olha aí, negado. Panela de galinha caipira linda de verdade. Aí, ó. Aqui sim, viu? Arrozinho. Tem mais lá fora. Vamos mostrar. Tem mais, tem mais. Tem mais. Eu vou filmar ele comendo. Eu vou filmar ele comendo. Ei. Vou filmar você comendo. Vou filmar você comendo. Vai. Tá bom, não vou filmar não. Vem. Tô brincando. Guardar o celular. Tá.